O governo anunciou hoje medidas para ajudar os produtores de cana-de-açúcar no Nordeste que tiveram perdas por conta da seca. A repórter Priscila Machado tem ao vivo mais detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. A subvenção vai ser no valor de 12 reais por tonelada de cana-de-açúcar. Basta o produtor apresentar a nota fiscal à Conab e receber o depósito. Essa subvenção vai ser limitada a 10 mil toneladas por produtor. O investimento do governo federal deve chegar a 125 milhões de reais. 17 mil produtores devem ser beneficiados com a medida, que deve ajudar no replantio, na renovação da safra. A cana é uma cultura semi-perene. Quer dizer o seguinte, uma vez plantado o canavial, ele renasce a cada corte, pelo menos em torno de 5 a 7 anos. Então você corta a cana e ela rebrota, é o termo usado no setor. Este ano, em virtude da seca, da falta de chuva, ela não está rebrotando. Então, em muitas regiões e em muitos produtores, haverá necessidade de replantar o canavial de modo antecipado, o que significa um custo adicional para os produtores. Perda de 30% da produção da cana-de-açúcar no Nordeste em função da seca que atinge a região. Essa medida é válida para as safras de 2011 e 2012 e deve ser formalizada por meio de uma emenda ou uma nova medida provisória, que vai passar a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União.